Na sede da Associação dos Bairros em Pato Branco foi lançada nesta manhã o período de inscrições para o concurso de Rainha dos Bairros, evento que alcança neste ano a sua vigésima sétima edição. Verdade, hoje é um dia muito especial para nós, né, quando a gente dá início ao lançamento aí do nosso evento, maior evento de beleza da mulher patobranquense com certeza, né. Então a gente já quer aqui convidar todos, né, Edson, para que estejam procurando o seu presidente, podem nos procurar também aqui na sede da União, né, para estar podendo aí fazer as suas inscrições e estar participando desse evento que é muito especial. O evento final já tem data para acontecer. A nossa grande final será no dia 21 de setembro, né, temos a banda já, a banda São Francisco já contratada, será lá no Clube Tradição, né, e agora estão acontecendo os eventos e as escolhas nos bairros, né. O concurso que elege a Rainha dos Bairros é um sucesso. Em algumas localidades o número de candidatas é muito bom. Nós temos aí lugares que estão já com oito candidatas, né, então com certeza vai ser uma disputa bem salutária, porque eu sempre digo que para nós o importante é ter uma rainha, né. A gente aqui não torce para o bairro A, nem para o bairro B, nem nada. Aqui nós queremos fazer uma grande integração entre os bairros e mostrar sim a beleza da mulher patobranquense. Taina Antunes é a atual rainha. Ela representou o bairro Fraron na última edição. A rainha compartilha a sua experiência. Eu digo que, costumo dizer, né, que o Rainha dos Bairros, ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, uma menina sempre muito reservada, assim, e há alguns anos já a Helena, desde os meus 16 anos, a Helena vem me chamando, me convidando e eu fugindo, assim. E aí no último ano ela falou assim, olha, não tem jeito, você vai ter que representar o teu bairro. E eu fui, participei da etapa seletiva no bairro, ganhei a etapa seletiva, eu sou do bairro Fraron. Tinha meninas lindíssimas lá também. E aí a gente foi, né, pro concorrer com as outras meninas dos outros bairros. É uma experiência muito incrível durante os dois, três meses de preparação. A gente tem muito contato umas com as outras, é um espírito muito de união, não tem aquela competitividade. Então tá todo mundo querendo se ajudar, todo mundo dando uma diquinha ali, uma diquinha aqui. Depois que eu ganhei, também recebi muito apoio da cidade, recebi convite pro Miss Paraná. Então abriu portas, assim, incríveis na minha vida. Eu digo que não tenham medo, quem tiver aí com um pouquinho de vergonha, um pouquinho indecisa, assim, participe, porque é muito bom pra vida de vocês, assim. As meninas interessadas em participar do evento devem atender alguns pré-requisitos. De 16 anos até 25 anos, né, não pode ter sido casada, nem ter vivido maritalmente. Enfim, tem que ser solteira, né, pra estar participando aí do evento A Rainha dos Bairros.